Mais de 1.100 famílias de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, receberam hoje unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. As crianças da comunidade também terão cuidado especial com a inauguração de uma creche no município. Hoje foi o primeiro dia de aula no Centro Infantil Municipal Vilma da Costa Pinto Afonso, entregue à comunidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A unidade vai atender em turno integral cerca de 250 crianças, de 0 a 5 anos. Fora a alimentação, o cuidar, que a educação infantil é cuidar, um olhar diferente. Dia de festa e cantoria durante a inauguração pela presidenta Dilma Rousseff. O Centro Educacional faz parte do programa Pró-Infância do governo federal, que investe recursos públicos na construção e compra de móveis e equipamentos para creches e pré-escolas públicas da educação infantil em todo o país. Esta unidade custou cerca de 1 milhão e 300 mil reais. A creche e a pré-escola, além de liberar as mães para poderem trabalhar, elas têm um papel fundamental, especialmente nas cidades, onde as crianças perderam as ruas. É a creche que acolhe, é a creche que permite o aconchego, a boa alimentação e todos os estímulos pedagógicos que vão permitir depois eles aprenderem a ler e escrever e terem uma vida e uma formação escolar e profissional. A creche pública foi construída bem próximo dos três residenciais do programa Minha Casa Minha Vida, que foram entregues hoje pelo governo federal. A ideia é que as crianças que vão estudar aqui tenham educação pública de qualidade bem perto de casa. Vai ser muito bom, né, que vai beneficiar não a gente só, né, muitas famílias também vão ser beneficiadas. E foi um tempo que a gente esperou muito, quatro anos atrás esperando. Dilma também visitou em Betim uma das 1.160 unidades do programa Minha Casa Minha Vida, entregues hoje. São apartamentos de dois quartos com 44 metros quadrados, financiados pela Caixa Econômica Federal. As famílias que receberam as chaves hoje têm renda mensal de até 1.600 reais. A prestação não pode ser menor que 50 reais, nem ultrapassar 10% da renda dos beneficiados. Muitas vezes a casa é ruim, não tem quando dar condição de segurança. Agora não, agora eu posso dizer. A minha família, os meus cinco filhos vão ter uma casa digna. É um sonho para quem recebe e para nós do governo é gratificante ver os projetos saírem do papel e virar realidade mudando a vida das pessoas. Casa própria e educação juntas para oferecerem segurança a milhões de brasileiros desde a primeira infância e principalmente acabar com as desigualdades sociais. Creche é o jeito que nós temos de atacar na raiz a desigualdade, de atacar na raiz a diferença de oportunidade que existe entre o filho do pobre e o filho do rico no Brasil. Então, um país tem de ser medido pelo que ele faz pelas suas crianças. Um país tem de ser medido pela capacidade que ele tem de transformar a vida das suas crianças, dando oportunidades iguais a elas.